O som bate forte, pesado na caixa, sinta sintonia e também sinto relaxar através de lugares que já passei, aprendi, convivi e não me desviei, corrupção, assim a mim, vivemos um lugar chamado Brasil, 500 anos então, só treta a ilusão, só treta a ilusão, só treta a ilusão O som bate forte, zona sul na zona norte, só mesmo se explica, se liga no lecote, ganhando experiência, ganhando mais suporte, 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 suporte Somos poucos, somos muito loucos, como se dizia o chorão, eterno nas estrelas então, vai vendo o sangue bom, vai vendo o sangue bom, vai vendo o sangue bom Salve, salve pro eterno sabotagem, dia que passou, deixou sua mensagem, tipo Chico Xavier Devemos relembrar, ter muita fé, assim seja, como Deus quiser, quiser, quiser O som bate forte, pesado dia a dia, lado a lado, um salve pros parceiros e pros chegados, sem treta e sem ilusão Na realidade, com um pé no chão, um abraço para todos os que dizem então Mas vou me cuidado com a falsidade, a inveja, a ganância e a vaidade, são os pecados de cada cidade Cidade, cidade, cidade Energia má, querendo derrubar, o meu santo é forte, nunca pode me parar O som bate forte, pesado na caixa, sinta sintonia, então vê se tu relaxar MC Sprinter, ao vivo de um grande comunhão Facebook, Cláudio Leandro, irmão WhatsApp, 3499236795, é nóis, dois, cinco Uh, Christophe Holmes, MC Sprinter, vá nos microfones Comenta Hum 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 Tchau.